Do verso 1 ao 2 da Palavra de Deus. Aleluia, Sábado 121, versículo 1 ao 2. Aleluia, quem encontrou, diga, encontrei. Aleluia, glórias a Deus. Sábado 121, versículo 1 ao 2. Diz assim a Palavra de Deus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem para o Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, graças a Deus. Vamos fazer aqui um momentinho de oração para que Deus venha falar conosco. Aleluia, Senhor meu Deus e meu Pai. Jesus, Deus de maravilha, Deus de poder e glória, meu Deus. Aqui, Senhor, está a Tua santa e bendita Palavra, meu Pai. Meu Deus, seu peço, meu Deus, ao Senhor que fala, meu Deus, conosco aqui nesta noite. Pois nós, ó Pai, queremos, Senhor, sair daqui, Senhor, mais uma vez. Saciados, ó Pai, pela Tua Palavra. Pois nós, ó Deus, sabemos e reconhecemos, ó Pai, que a Tua Palavra, meu Deus, ela é a fonte do nosso alimento espiritual. Meu Deus, abençoa. Fale conosco aqui nesta noite. Pela glória do Senhor e Salvador Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Podem se acertar, desocupando as suas mãos. Louquem ao Senhor com uma salva de palmas para a gente. Aleluia, graças a Deus. Meus amados irmãos, nós vemos aqui na Palavra de Deus um texto que é um de mais conhecido de todos nós. Aleluia. Os salmos de Davi, cada um dos salmos que Davi escreveu na sua trajetória de vida, quase todos são conhecidos. Aleluia. Porém, nós vemos um aqui nesta noite que é um de mais conhecido de todos nós. Lemos aqui o salmo 121. É onde Davi, ele traz aqui uma mensagem para a nossa reflexão. Davi, aqui, meus amados irmãos, ele faz a seguinte pergunta. Aleluia. Eleva os teus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E aqui no verso 2, ele dá a resposta. O meu socorro é o meu Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Sabe o que eu entendo com esta palavra, meus amados irmãos? Eu entendo com esta palavra, aleluia, que nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos, meus amados irmãos, em que nós estiver passando por momentos, aleluia, em que o ventaval da vida bate em pote contra o barquinho espiritual, aleluia, da nossa existência. Muitas das vezes nós procuramos muitos, aleluia, muitos afazeres, muitos meios, aonde nós podemos até mesmo fazer que esta tempestade se acalmar, fazer que tudo em nossa vida, aleluia, seja de acordo. Claro que todos nós não queremos que as coisas saiam fora das regras, não é verdade? Mas quando as coisas perdem o controle, quando a gente está passando por imensas dificuldades nesta vida aqui nesta terra, a gente aprende, meus amados irmãos, que muitas das vezes o nosso socorro não vem, aleluia, muitas das vezes, aleluia, aqui nesta terra, o nosso socorro vem do céu, aleluia, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E a igreja não é o Senhor, que é a salva de palmas, aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, que há uma maneira que muitos entre nós, muitas pessoas, acabam caindo, acabam desistindo no momento da dificuldade, acabam se prostando no momento da aprovação, que muitas das vezes vem para aprovar, para nos aprovar ou desprovar, aleluia. Muitas das vezes nós aqui na face desta terra, passamos por um momento, aleluia, que na verdade é só Deus para ter misericórdia de nós, mas um dos meios, aleluia, que a pessoa faz. E quando esta pessoa faz, a pessoa logo se prostra, a pessoa logo cai, é quando a pessoa confia na sua própria força. Meus amados irmãos, a vida é repleta de textos, passagens, aleluia, aonde diz que quando a pessoa se confiou em si mesmo, confiou na sua própria força, confiou no seu próprio intelecto, na sua própria sabedoria, confiou na força, aleluia, na sua carne, antes de confiar ao Senhor, aleluia, antes de confiar no Senhor, esta pessoa foi confiada em si mesmo. Meus amados irmãos, nós, quando nós estiver passando por momentos difíceis desta vida, se há um meio que nós, aleluia, acabamos errando em certo ponto, é quando nós deixamos de buscar a Deus, é quando nós deixamos de buscar a presença do Senhor que fez os céus e a terra. Queridos irmãos, quando nós deixamos de buscar a Deus no momento de luta, quando nós deixamos de buscar a Deus no momento de provação, é como se nós mesmos estivéssemos falando, aleluia, e nós não precisamos de Deus, quando na verdade, Deus, aleluia, aleluia, glórias a Deus, é quem não precisa de nós. Se nós adorar a Deus, se nós crer em Deus, se nós, aleluia, estar com Deus, Deus deve é Deus, mas se nós deixar de crer na palavra de Deus, se nós deixar, aleluia, de acreditar nas sagradas escrituras, Deus ainda permanece sendo Deus, aleluia, o nosso Deus é o Deus, aleluia, que fez todas as coisas, o nosso Deus é o Deus que pode dar a vitória, o nosso Deus é o Deus que pode abrir os olhos aos céus, o nosso Deus é o Deus que pode curar o paralítico, o nosso Deus, meus amados irmãos, é o Deus que pode abrir portas aonde não há portas, muitas das vezes a porta que Satanás tem fechado, aleluia, glórias a Deus na sua vida, Deus vai lá e abre essa porta, sabe porquê? Porque nosso Deus, aleluia, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, muitas das vezes nós passamos com muitas dificuldades, mas Deus sempre está ali para nos dar a vitória, aleluia, glórias a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós necessitamos de buscar a presença de Deus, se quisermos conhecer um momento de angústia, muitas das vezes no nosso trabalho nós passamos perseguição, outras vezes dentro da nossa família nós temos muitas dificuldades a enfrentar, aleluia, entre os vizinhos, na rua, entre as sociedades, muitas das vezes nós passamos dificuldades, nós passamos aflição em certo ponto, mas se nós quisermos vencer essas aflições, essas dificuldades, essas tripulações que vêm para bater forte contra, aleluia, o nosso barquinho espiritual, nós devemos crer na palavra de Deus, nós devemos crer que Deus é o Deus que pode mudar o quadro da nossa vida, nós devemos crer, meus amados irmãos, que por mais, aleluia, que nós estamos passando por grandes crises existenciais aqui na face desta terra, nós temos um Deus, aleluia, que os seus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir, ou seja, nós vamos orar, Ele vai ouvir e vai responder as nossas orações, aleluia, porque os seus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para não poder salvar, aleluia, Glória a Jesus, aleluia, meus amados irmãos, há uma passagem na Escritura Sagrada, onde diz que, maldito homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e abarta o teu coração do Senhor, quando a Bíblia nos fala que é maldito homem que confia no homem, a Bíblia não nos proíbe eu confiar em você, a Bíblia não te proíbe a confiar na minha pequena e fraca pessoa, aleluia, nada disso, quando a Bíblia diz que maldito homem que confia no homem, a Bíblia está falando que é aquele homem que confia em si mesmo, aquela pessoa, aleluia, que confia na sua própria sabedoria, aquela pessoa que confia na força da sua carne, aquela pessoa que quando passa pelas dificuldades não busca a Deus, porque se acha algo suficiente, não precisa de Deus, aleluia, a Bíblia diz que maldito homem que confia no homem, glórias a Deus, aleluia, mas em compensação a Bíblia acaba nos dizendo, aleluia, que bendito é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, aleluia, nós devemos confiar em nosso Deus, nós devemos ter esperança que nosso Deus vai entrar em providência, seja qualquer tipo de dificuldade que nós estamos passando, nós devemos ter que Deus é o Deus que pode nos garantir a vitória, muitas das vezes aqui eu estou falando com alguém que está passando por uma certa luta, seja na sua família, seja no trabalho, seja entre a sociedade, seja também entre os seus vizinhos, muitas das vezes eu estou falando aqui com alguém que está passando por alguma dificuldade, mas a palavra de Deus nesta noite está dizendo que se você orar, se você clamar, se você confiar em Deus e unicamente em Deus, aleluia, Deus ele é fiel e verdadeiro para te dar forças nesses momentos difíceis, esse momento em que muitas das vezes nós pensamos em desistir, esse momento em que muitas das vezes nós pensamos em, aleluia, até mesmo se prostar perante as dificuldades, muitas das vezes levanta contra as nossas vidas moradas com a intenção de nos fazer parar, parar de orar, parar de se prostar, parar de fazer a obra de Deus, muitas das vezes levanta contra as nossas vidas muitas coisas que nos impedem de fazer as coisas que Deus agrada, mas fiel é o nosso Deus, aleluia, que nos garante a vitória e aleluia sobre esta dificuldade, fiel é o nosso Deus que nos garante a vitória e a igreja, Davi quando ele escreveu estes tábicos, ele estava passando por uma imensa dificuldade, Davi quando ele se pergunta, ele leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Não sei se os irmãos aqui já tem estudado ou sabem até disso, pode ter pessoa aqui que sabe até mais do que eu, aleluia, as montanhas e acabavam sacrificando aos baalins, acabavam sacrificando a baal, acabavam sacrificando aos deuses da época, Davi ele sabia disso, Davi ele sabia que ao invés destas pessoas seguirem ao verdadeiro Deus, seguiram a outro deuses, deuses chamados pela Bíblia deuses estranhos, quando Davi aqui ele passa por uma terrível dificuldade, ele para e faz uma pergunta, aleluia, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Quando ele fala, eleva os teus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Ele se pergunta a si mesmo, será que o meu socorro vai vir? Lá da onde o povo sacrifica a baal? Será que o meu socorro vai vir? Lá da onde aquele povo sacrifica ao deuses, aleluia, ao deuses sol, que existia um deus na época, formando em sol, aleluia, eles se tornam a travar no sol, será que o meu socorro vai vir de lá? Porém ele entrou um susto e logo aqui no versículo 2 ele fala, não, o meu socorro ele vem do Senhor que fez os céus e a terra, aleluia, graças a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, aleluia, sabemos que os meus amados irmãos e senhores, há muitos em nossos dias, uma pessoa que serve a um deus estranho, aquele deus estranho, é um senhor para aquela pessoa, mas aqui a Bíblia fala que Davi disse, não, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, quando ele diz que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, só existe um deus que criou este céu, que criou esta terra, aleluia, graças a Deus, o nosso Deus ele vive igreja, o nosso Deus ele reina, ele vive para todo o sempre, vamos confiar somente no nosso Deus, porque o nosso Deus ele é fiel, o nosso Deus ele é verdadeiro, aleluia, a sua palavra ela é fiel, ela é verdadeira, é terrível quando a pessoa deixa de confiar neste Deus, quando a pessoa, meus amados irmãos, deixa, aleluia, de ler, de crer, e de praticar esta palavra, a palavra, meus amados irmãos, nos fala em livro de Gênesis, que a primeira pessoa, aleluia, que foi artifício, de cobre e ferro, esta pessoa, meus amados irmãos, aleluia, segundo a Bíblia Sagrada, esta pessoa acabou cometendo, aleluia, glórias a Deus, uma indolatria no povo daquela época, a Bíblia fala de um homem por um homem, aleluia, Tuba o Caim, Tuba o Caim, ele é da geração de Caim, aquele que cometeu o primeiro assassinato, que matou o seu irmão Abel, Tuba o Caim, meus amados irmãos, ele tinha dois irmãos, um que chamava Jubal, e o outro que chamava Jabal, Jabal, segundo a palavra de Deus, ele era o pai de todos aqueles que habitavam emendas, aleluia, glórias a Deus, e tinham gado da época, já Jubal, ele era o pai de todos aqueles que tocaram água, e tinham seus instrumentos, aleluia, porém Tuba o Caim, a palavra de Deus nos fala, que este homem, ele começou a fazer obra de ferro, ele começou a fazer obra de bronze, e segundo a palavra de Deus, meus amados irmãos, naquela época, o povo, naquela época antiga, o povo tinha acabado de sair da década, da década do pau e da pedra, e tinha entrado na época do ferro e do bronze, quando Tuba o Caim inventou ferro, quando Tuba o Caim inventou bronze, o povo ali passou a idolatrar o ferro, o povo ali passou a idolatrar, aleluia, o cobre, eles diziam com o Silvio, quem será com o ferro, a força do ferro é tremenda, o ferro não quebra como a vara, a vara quebra o ferro não, porém nós sabemos, meus amados irmãos, que nada se culpava, da força do nosso Deus, aleluia, conhece uma ilustração tão linda, que vale a pena citar ela aqui hoje, aleluia, aleluia, neste momento da palavra, a palavra, aleluia, nos fala que quando Tuba o Caim inventou o cobre, inventou o ferro, as pessoas ali partiam a inventar as suas idolatrias, partiram a fazer coisas, aleluia, que não agradavam aos homens de Deus, o ferro naquela época, aleluia, em que o povo acabava de sair, na época do pau e da pedra, quando chegou a fase do cobre e do ferro, o povo começou a idolatrar o cobre e o ferro, aleluia, porém nós sabemos, meus amados irmãos, que quando nós pegamos o fogo, e colocamos fogo no ferro, o que acontece? O ferro acaba se derretendo, ou seja, o fogo é forte, o ferro é fraco, aleluia, todavia, se nós jogarmos água ali no fogo, a água tem o poder de acabar com a força do fogo, ou seja, o fogo, ele ainda é fraco, mas a água permanece, então, até então forte, aleluia, mas nós sabemos, que quando raios do sol, quando o raio bate, aleluia, glórias a Deus, na água, faz a água vaporizar, quando os raios do sol, bate ali na água, meus amados irmãos, a água não existe, e ela acaba se vaporizando, aleluia, ou seja, a água, ela ainda é muito fraca, e a força do sol, é que é forte, todavia, tem uma nuvem negra, e tantos raios do sol, mostrando ali, que quem é forte, é a nuvem negra, e não os raios do sol, aleluia, mas de repente, vem o vento, e arrasta, aquela nuvem negra, para lá, mostrando, que aquela nuvem negra, ela ainda é muito fraca, mas o vento, é que é forte, toda a vida, vem a sua montanha, ou seja, vem a montanha, com a sua caverna, a caverna, vem e engora o vento, ou seja, o vento, ele ainda é muito fraco, e a montanha, é que é forte, quando de repente, vem os seres humanos, com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com a sua intelectualidade, acaba com as suas máquinas, entrando ali na montanha, e acaba desvastando, com a montanha, acabando com a montanha, mostrando ali, que quem é real, poderoso, entre aspas, é um humano, e a montanha, permanece fraca, todavia, vem a morte, e abate com o homem, meus amados irmãos, a morte, quando se fala morte, todos treme, quando se fala morte, todos tem pânico, porque a morte, ela não engana, a morte, meus amados irmãos, quando ela vem, ela leva rico, ela leva pobre, ela leva pequeno, ela leva grande, quando ela vem, ela vem, e sempre leva alguém com ela, porém, por que eu estou dizendo, isso aqui para vocês, porque eu conheço alguém, que venceu a morte, eu conheço alguém, meus amados irmãos, que venceu a morte, sabe por quê? Porque morreu, mas venceu a morte, ao ressuscitar, no terceiro dia, e esse alguém, se chama Jesus Cristo, Jesus foi aquele, que disse, eu sou a ressurreição, e a vida, aquele que crê, e ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que crê, e nunca morrerá, diz a palavra, aleluia, graças a Deus, graças a Deus, e mais uma vez, a palavra de Deus, nos fala, que o próprio Jesus, ele disse, em verdade, em verdade, eu vos digo, que aquele que ouve, a minha palavra, e creta, aquele que me enviou, não entrará, em condenação, mas passou, da morte, para a vida, Jesus Cristo, ele garante vida, aquele que me aceita, como seu salvador, Jesus Cristo, ele garante, paz interior, aquele que me aceita, como o salvador, mesmo quando a pessoa, passa por dificuldade, a pessoa tem uma paz, dentro de si, sabe por quê? Porque essa pessoa, sabe que tem um Cristo, poderoso, essa pessoa, sabe que tem um Deus, que é poderoso, sabe de todas as coisas, opera todas as coisas, dá livramento, quando a gente acha, que é impossível, aquela situação, ser resolvida, chega Jesus, e vai lá, resolve nossos problemas, nós servimos, a um Deus, maravilhoso, igreja, vamos perseverar, em buscar o nosso Deus, vamos perseverar, em estar sempre, aleluia, na graça do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, você que ainda não tem entrado, por estas portas, você ainda que não tem aceitado, a Jesus, como seu salvador, eu te dou um conselho, aceite ainda esta noite, Jesus, ele tem uma grande bênção, na sua vida, Jesus, ele tem uma grande obra, em realizar, em sua vida, mas para isso, você tem que abrir a porta, para Jesus, Jesus, ele quer que você, abra a porta, do seu coração, aceite ele, como seu salvador, aceite ele, como o real, e verdadeiro, Senhor da sua alma, a partir daí, você vai ver, as coisas mudar, na sua vida, a partir do momento, que você se entregar, inteiramente a Deus, você vai ver, Deus realizar, Deus trabalhar, em seu favor, glória a Deus, aleluia, seja qual for a luta, seja qual for a dificuldade, a palavra de Deus, é clara, e ela nos diz, o meu socorro, ela vem do Senhor, que fez os céus e a terra, confia em Jesus, creia em Jesus, aceite Jesus, como seu salvador, porque Jesus, ele vai, operar grandes maravilhas, na sua vida, aleluia, e só quem recebe, esta palavra, só quem recebe, esta palavra, glória ao Senhor, que nós vamos, a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, se coloque, sobre o que você quer, mais uma vez, vamos fazer aqui, um momento de oração, aleluia, para receber os irmãos, com as oportunidades, aleluia, graças a Deus, vamos aqui, aleluia, fazer um momento de oração, para receber o pastor Zezinho, que irá orar, com revelação, que também irá, aleluia, conceder, a oportunidade, para nossa irmã Jumaí, que também irá conceder, a oportunidade, para nosso irmão Geral, aleluia, graças a Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, Jesus querido, Jesus amado, Senhor meu Deus glorioso, muito obrigado, meu Deus, por esta palavra, meu Pai, que o Senhor tem falado, meu Deus, conosco, meu Deus, obrigado, Senhor Jesus, aleluia, por esta mensagem, papai, que o Senhor tem colocado, no meu coração, muito obrigado, meu Deus, por todas as maravilhas, ó Deus, que o Senhor tem operado, em nossas vidas, Senhor Jesus, o Senhor meu Pai, eu peço, ó Deus, a Ti, Senhor da glória, e abençoa, meu Pai, que aonde esta palavra, meu Pai, da glória, aleluia, for semeada, este coração, que recebeu esta palavra, abençoa, meu Deus, que este coração, ó Deus, venha germinar, ó Deus, a glória, a semente da Tua palavra, ao brito de produzir frutos, ó Pai, e produzir, e arrependimento, ó Senhor, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, papai, confirma a bênção, confirma a grande vitória, pela glória do Senhor, e salvador Jesus, aleluia, assim eu agradeço a minha rica oportunidade, aqui nesta noite,